Banda Top 7 Infelizmente sou, só um cara normal Sem nenhum castelo, nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer, eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando, tentando melhorar Quero escrever a nossa história, vou ser princesa, vamos agora Será que rola, sem final que me diz, só ser feliz Eu quero ser, seu príncipe encantado, seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu, só meu Eu quero ser, seu príncipe perfeito Se não for eu dou um jeito Você sabe que sempre dou um jeito Banda Top 7 A mais romântica E aí, olá Você me esperava, né? Prazer, sou seu príncipe Cheio de defeitos Infelizmente sou, só um cara normal Sem nenhum castelo, sem nenhum castelo, nem cavalo branco Eu posso te fazer sofrer, eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando, tentando melhorar Quero escrever a nossa história, vou ser princesa, vamos agora Será que rola, sem final que me diz, só ser feliz Eu quero ser, seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu, só meu Eu quero ser, seu príncipe perfeito Se não for eu dou um jeito Você sabe que sempre dou um jeito